Eu decido aqui uma quantidade de dinheiro considerável. Isto não é perigoso? Não, este dinheiro depois não é nosso. O dinheiro é para entregar ali ao Porto. Depois cheio daqui e entrego ali o dinheiro no Porto, completamente normal. Nós só fazemos a distribuição, somos tipo uma bilheteira do Porto. Depois o dinheiro é encarreirado. É perigoso porque há aqui distribuição de dinheiro e depois tem que andar a pé até ali. Os bandidos de Porto estão aqui todos. Não se vão roubar eles próprios, acho que não.